E tamo de volta com mais Duragons Dogma, galera! Vamos continuar aqui de onde a gente parou. Nós temos que descer pras The Ever Falls. É agora, mano! Vamos colocar a lanterninha aqui. Cadê a lanterninha aqui no nosso inventário? Eu tenho óleo, eu tenho nove frascos. Vamos lá! Vai rolar porrada, vai rolar morte e simbora, galera! Quem estiver chegando no vídeo, like, comentário, inscrição pra ajudar. E é isso aí. Maluco! Nosso objetivo é chegar lá embaixo, né? Vamos lá. Tomara que não morra ninguém no caminho. Aranhas! Tá cheio de aranhinha! Elas ficam cuspindo veneno na gente, né? O que será que tem aqui? Nada. Tem uns itens que ficam escondidos nessas espadas enfiadas no chão. É bom a gente pegar, às vezes. Morcego chato, velho. Pelo menos ele dá Scrag Beast, que é esse pedaço da carne dele, né? Ó, ó, mais um cedo. Morre! Boa, me curou. Um morto-vivo! Caramba, mano! Não tem ninguém usando fogo! Só a menina tem dano de fogo. Só a nossa maga, Fia, ela tem dano de fogo. Eu deveria ter pego a habilidade de buffar fogo na espada do personagem. Pra gente poder matar esses bichos. Dá pra ouvir um barulho de bicho lá embaixo. Não sei se vocês estão ouvindo. Droga! Ó, o cara pegou dinheiro. Ele abriu o baú e pegou dinheiro pra mim. Opa! Aqui não dá pra catar item, não. Essas armaduras aqui que eu tava falando. Maluco, que lugar escuro. Se eu não tivesse a lanterninha... Olha! Esqueleto! Explodir todo mundo! Explodir todo mundo! Cura todo mundo primeiro antes de ir. Muito bem. Cara, esses esqueletos são fortes. Pera, a personagem Fia não tem lanterna? Ih, ela não tem. Eu vou dar uma pra ela depois. Eu vou dar uma pra ela. A gente tem que tomar cuidado Pra não ir muito longe E agrar muito esqueleto Opa Ah lá, Poison Arrow Flecha venenosa Pegamos um arco aqui Mas eu não vou usar Dinheiro em cima da parede Tem que ficar de olho aqui, cara Será que não tem mais aqui? Não, tem mais não Vambora Dinheiro em cima da parede, cara Opa Onde o pessoal guarda As economias deles? Esse lugar esconde alguma coisa Caramba O cara era muito forte, cara O porradão que ele deu ali Matou todos os esqueletos no porradão Ok Isso aqui fecha aqui e abre aqui Pra gente poder voltar quando quiser, né? Mas aqui fica fechado? Estranho Vamos lá Vamos lá Vamos descer Então agora é só ir reto Não precisa mais cortar caminho Eita Tá cheio de zumbi Cadê? Cadê minha bomba de fogo? Eu vou tacar bomba ali Vou tacar mais Vou tacar mais uma Falta só uma aqui Caramba Muito boa, cara Tem que lembrar de usar essas bombinhas nos inimigos que são fracos contra fogo Caramba Esse cara e a Fia são os mais fortes Esse guerreiro e a... Ah lá, uma pá Não vou pegar isso, não Eita Um bicho grandão Que bicho é esse? É um ovro Ele gosta de mulheres Cara, ele deu um dano ferrado na Fia Deixa eu tomar aqui uma poção Agarrou ela Agarrou ela Correu Correu Hoje Espera Vem pra cá. Caramba, ele é muito forte, cara. Ele é muito rápido e ele é muito musculoso. Essa é a dificuldade de enfrentar esse bicho. Deixa eu dar pra Fia Duas poçõezinhas pra ela usar. Fia! 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 Me pegou! Me ajuda! Ele me matou. Vamos lá, galera O taradão tá bem ali, ó O taradão tá bem ali Eu vou fazer o seguinte Eu descobri que a caveira Ela causa um debuff Eu vou mandar pra Jopka, que é essa personagem As flechas venenosas Eu vou utilizar aquela bomba Nele E vambora Caramba, não dá dano Conqueror Vou usar aqui Defesa mágica Não precisa, né Vamos jogar uma caveira nele Pronto, deu o debuff nele Boa, derrubamos Caramba, ele já levantou, doido Não, eu tomei veneno Eu tomei veneno, cara Como é que tira os debuffs Tem como tirar Pronto, limpei o debuff Caramba, ele se jogou de costas no chão Maluco Meu amigo Meu amigo Caiu Vai cair Vai cair Quase me cair, doido Ele caiu Maluco Ele caiu lá embaixo Caramba Conseguiu matar o bicho Porque ele é burro Tentou me dar uma voadora Caiu lá embaixo Ele Eu quase caí junto com ele Que desgraçado, mano Cara Vou dizer pra vocês Essa luta é difícil Pra quem tá começando E não manja das mecânicas do jogo Essa primeira luta é uma luta Bem difícil Me cura Ae, pronto Agora sem esse bichão Vamos ver o que vai vir pela frente agora, né Ele era muito mais forte do que um Ciclope, cara Ciclope não chega perto desse bicho aí, mano Eu ainda não percebi direito o ponto fraco do desgraçado Se era só bater nas pernas até ele cair Ou se tinha alguma lógica Olha Eu posso ir pra lá e descer pro final Ou eu posso só vir pra cá Vamos explorar aqui Ah, não tem como Tá cheio de morto-vivo aqui, hein Pera aí Ah, ele jogou a bomba, o cara Ah, me agarrou Morreu Oh, amor Ah Get off, get off Vamos lá! O que é isso? O nosso guerreirinho. Cadê o cara? Por que a filha não tá usando magia, cara? Meu amigo! Eu não posso pegar isso! Vá! 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 no chão. Coloca... Ok. Colocar longe... Fora de uma dungeon. Permite que a gente volte pro local. Não tem nenhum caminho pra cá. Opa! A gente tem que abrir isso daqui agora. Eita! Eu vou abrir os sarcófagos. Abre um. Flecha pra botar pra dormir. Abre o outro aqui. Flâmica. Flâmica é pra fazer arma, né? Opa! Esqueleto? Fudeu! Cacete! Caramba, cara! Consegui uma alavanca pra abrir um lugar. Rapaz! uns talismãs. Uns talismãs. Light Cure. Esse itenzinho é de cura, né? Beleza. Essa roupa que a gente pegou é melhor que a nossa? Deixa eu ver. Peraí. Não é pra mim, não? Ah, é pra mago. Deixa eu ver aqui. Não, peraí. Rapaz, eu vou vir no Move to Equipment rapidão. Essa bota é melhor. Vou equipar. Melhor do que a... A outra que eu tô. Isso aqui é pra mago. Deixa eu entregar pra Fia. Mais defesa mágica. Acho que eu vou equipar. Depois eu vou dar upgrade nisso aqui. Tá, e daí que eu peguei essa alavanca? Eu vou pra onde agora? A porta daqui tá fechada ainda. Eu tinha... Ó, galera. Eu tinha esquecido de interagir com essa merda aqui, mano. Vamos lá. O chão tem uma luz curiosa. E alguma coisa sai dele. Ô, louco. Vamos correr, né? Retorne para Barnaby. Não tem como lutar. Tem que correr. O cara tá correndo. A gente tem que fugir. Não tem como lutar com isso, não. Eu vou sair correndo. Cadê o grupo, cara? Mano, eu vou ignorar todo mundo. Tchau. Eu vou deixar morrer todo mundo aqui. Comer maçã. Eu preciso de estamina, cara. Vou deixar aquele cara lá no chão, mano. Não vou reliver, não. Não. Eu vou ficar sem estamina toda hora, cara. Meu boneco não aguenta correr. É fumante. Eu não vou ajudar ninguém, não. Conseguimos. Vamos falar com o maluco que a gente pegou. Não. A light. Em a profundidade da verdade. Inclusive, ainda nós podemos dizer com certeza. O light que você falou de novo é novamente comeu. Não podemos saber se essa pequena aberração dará para grandes calamidades. Mas a chance de ser iscada. A acção. Nós vamos redoublar nossos esforços aqui. E nos manter vigilante. Para mais nosőttes de mudança. Conseguimos Ah, aqui ele me falou Que o mercador encontrou Uma pedra É Numa caverna por aí Que é a Wake Stone que a gente já tem Mas eu vou Usar a Wake Stone que a gente pegou Ô louco Chegou um cara do nada, peraí Ô louco Ok Beleza, eu ganhei O status de caçador Pelo Duke Ele gostou de eu ter matado a Hydra Mas como eu tava falando sobre a Wake Stone Eu vou usar ela pra reviver o filho do ferreiro ali Aí a gente vai completar a missão Mas eu não vou falar com o O Sir Maximilian Agora não A gente vai tá fazendo umas missões ainda, galera Vamos lá Vamos ressuscitar o moleque A miracle Tis a miracle Father I Wilhelm Sweet Wilhelm Aê XP Dinheirinho Francis Revivemos o moleque Agora é o seguinte Vamos upar o personagem Eita, a mulher levou susto comigo, ó Tá na hora de trocar de item, né Uma criança Ok Menininha Falando merda ali Bom, missão de escolta, blá 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 Não vou fazer Vamos dar upgrade no personagem Ahn Tem uma Nossa, eu tenho pouquíssimos pontos Eu vou pegar pro personagem Aquela habilidade de bufar Essa da torre de fogo é maneira Mas Fire Boom E E os outros feitiços parecem que são melhores, né Como todo mundo é fraco contra fogo no começo Eu vou pegar isso aqui Ou eu pego o outro elemento Ela ataca com um elemento Eu acho que eu vou pegar um neutro Tipo trovão Vou pegar trovão Thunder Boom, né Pra gente poder bufar A nossa arma Vamos pegar mais passivas Pra ela aqui Aumenta a duração De magias curativas Isso aqui é bom As magias de cura Durarem mais tempo É maneiro Tem uma parada que eu queria pegar Que eu não peguei Eu queria pegar pro personagem Isso aqui é mais importante Eu pego os inimigos de mais longe Mas tem uma parada que eu não tinha pego Isso aqui Eu mantenho a guarda E começo a furar os caras Isso aqui não quero não Simbal ataque Eu não quero não Lançar um aliado pra cima Eu não quero também não Shield Storm eu vou pegar Eu vou pegar mais habilidades com o escudo Do que habilidades com a espada, tá Pelo menos é Parece ser melhor Esse daqui é melhor pra furar também Vamos lá Agora a gente vai ter o feitiço O Thunderboom E passiva Pronto Vamos dormir Bom galera É o seguinte Cala a boca Eu vou tá encerrando por aqui No próximo vídeo A gente vai tá pegando As quests de escolta Como essa quest aqui Por exemplo A quest de escolta A Mercedes Essa daqui Do Reinhard E a gente vai tá fazendo ela De escolta E a gente vai tá levando os personagens pro lugar E depois explorando a cidade, né Que eu não explorei a cidade Eu fui direto pra The Ever Falls Tem uns lugares pra gente olhar aqui Com mercadores escondidos E itens pra gente pegar Bom, obrigado por terem assistido Eu provavelmente vou ter dado upgrade nos itens Antes do próximo episódio, né E a gente se vê no próximo episódio De Dragons Dogma Fui!